Música Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira, já começou. Uma dupla de assaltantes na Zona Leste foi alvo de um justiceiro. Um dos suspeitos morreu e o segundo ficou paraplégico. O repórter Valdir Adriano tem as informações. Valdir? Priscila, a dupla foi alvejada na noite de ontem, na Travessa B4, na comunidade Cidade do Leste, aqui no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. Segundo informações de policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária, os dois suspeitos estavam praticando assaltos aqui na região, quando foram assaltar um rapaz que estava armado também e disparou várias vezes contra a dupla. Um menor de 16 anos morreu a caminho do hospital e o outro, adulto, foi encaminhado ao Platão Araújo e ficou paraplégico. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você ao estúdio. E durante a Assembleia, na tarde desta quinta-feira, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas recusou a proposta do governo. Por isso, a greve continua por tempo indeterminado. Antes do início da Assembleia Geral, os professores já demonstravam insatisfação com a proposta do governo. Se a gente fosse somar o que seria realmente justo, seria mais de 35%. Até a promoção para mais de 5 mil professores foi vista pelos educadores como apenas mais uma manobra do governo. Nosso plano anterior já tinha um plano de saúde. A única coisa ali que também já estava afirmado que ele iria dar esse ano é o aumento de vale alimentação. Fora isso, a gente está brigando mais pelo nosso salário. Porque ele quer dar uma coisa de abono e depois quem nos garante que vai ter o ano inteiro? Quem nos garante que vai ter daqui para os aposentados? Durante a Assembleia, os professores rejeitaram de forma definitiva o reajuste salarial de 15,53% oferecido pelo Estado. Após mais de duas horas de discussão, o comando de greve tentou votar uma contra-proposta de correção de 27%, mas o que se viu foi muita confusão entre os educadores. Com a rejeição da proposta do governo e a manutenção das greves, nossa equipe entrou em contato com a Secretaria Estadual de Educação, que disse que não irá se pronunciar até ser oficializada da decisão tomada pelos professores. E a greve também continua no interior do Estado, direto da Praça de São Benedito, em Parintins. Tadeu de Souza traz as informações. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Nós estamos aqui na Praça de São Benedito, onde continuam acampados os professores da Rede Estadual de Ensino que estão em greve. O professor Paulo Arcandes participou da Assembleia e nos diz o que foi aprovado, o que foi tratado na Assembleia. Bom dia, Tadeu. Bom dia a todos. Então, a pauta da Assembleia de ontem era as informações a respeito da proposta do governo, da reunião que houve com o secretário Lourenço Braga e os encaminhamentos para a greve. Então, essa Assembleia foi realizada no mesmo horário da Assembleia de Manaus, que tinha o mesmo objetivo. Em Parintins, nós discutimos, explicamos a proposta do governo, os pontos que estavam um pouco ainda obscuros, certo? Sentimos falta, por exemplo, Tadeu, do auxílio localidade na proposta do governo. Por quê? O governador veio aqui e disse que ele iria conceder um aumento significativo no auxílio localidade para os municípios de média, longa e curta distância. Então, ontem, de forma unânime, depois de apresentar as informações, depois das discussões, os servidores de Parintins confirmaram que nós vamos continuar em greve até que o governo acende com uma proposta melhor do que essa. Muito obrigado ao professor Paulo Arcandes. Portanto, aí está, a greve continua. Você confere aqui, vamos mostrar aqui, olha, o símbolo das manifestações de Parintins, o caixão. Tem muitas faixas aqui na praça. Os professores estão aí aguardando as orientações de Manaus, aguardando as negociações, o andamento das negociações. E a greve continua aqui no município, aqui na cidade de Parintins. Nenhuma escola aqui de Parintins, nenhuma escola de Barreirinha, nenhuma escola de Nhamundá, nenhuma escola em Boa Vista do Ramos ou Maués está tendo aula. Estão todas paralisadas, aguardando que o governo possa fazer uma negociação decente com a categoria. Volto com você aí no estúdio, Priscila. Obrigada, Tadeu. O Detran alerta sobre as consequências dos condutores donos de veículos permitirem que outra pessoa sem habilitação dirija. Isso é infração gravíssima e o veículo pode ser apreendido. Além disso, a habilitação do responsável pode ser recolhida e o motorista ainda detido por seis meses até um ano. Em 2017, foram 578 casos como este. Nos dois primeiros meses deste ano, foram 247 autuações. E os Piratas dos Rios seguem assustando o comandante de embarcações e passageiros aqui no estado. E além do medo, os criminosos têm causado um prejuízo de quase 100 milhões por ano aos empresários. Quem navega pelos rios da Amazônia, ultimamente, tem dividido a tranquilidade e as belas paisagens com medo e a insegurança. Chegaram numa lancha, uma lancha, acho que eram 200. Aí já entraram cinco assaltantes, tudo armado, com pistola, com fuzil, bem armado eles estavam. Este proprietário de uma empresa de navegação foi vítima dos Piratas dos Rios duas vezes. Em um dos roubos, os criminosos levaram 60 mil reais em dinheiro. Somos civis, ninguém pode andar armado. E de que adiantaria a polícia me autorizar a andar armado com uma pistola se chega seis caras com fuzil? O que é que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Os Piratas dos Rios ou Barrigas d'água atuam em toda a região do Rio Solimões, Rio Amazonas e Rio Negro também. Os roubos quase sempre acontecem de forma violenta e as vítimas, intimidadas por armas, muitas vezes só têm dois destinos. Ou morrem ou são jogadas no rio. Em fevereiro, quatro homens foram abordados por piratas próximo à comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Tarumã. Eles foram obrigados a pular no rio. Um deles conseguiu nadar e pedir socorro. Os outros três morreram afogados. Já no mês passado, dois piratas foram mortos durante uma troca de tiros com a polícia militar em Tefé. Quatro espingardas e duas submetralhadoras foram apreendidas. Vai chegar um momento, vai chegar uma hora, que nossos navegadores vão ter que parar. Nós vamos ter que ir para, se for, tiver que ir em Brasília, no Rio de Janeiro, sei lá onde for, pedir reforço, pedir auxílio para a proteção dos nossos aquaviários, nossos tripulantes. Nós vamos ter que ir lá. Segundo o Sindicato das Empresas de Navegação, a maioria dos casos é registrada no período da noite. Os criminosos não têm alvo específico e roubam qualquer tipo de embarcação e mercadoria. Quando eles vão para assaltar uma embarcação, é o que tiver, entendeu? A nossa preocupação hoje maior, através da diretoria do Sindicato, é a preocupação da vida humana. O prejuízo para os empresários chega a quase 100 milhões de reais por ano. A polícia tem intensificado as fiscalizações, mas diz que os comandantes de embarcações precisam ajudar. Sempre que ocorrer um crime, procurar a delegacia fluvial, procurar a delegacia de polícia da área que ocorreu o fato e registrar. Porque a polícia trabalha com informações e se não chega o registro, muitas vezes a polícia não tem a informação e prejudica demais a atuação da investigação. No porto da Manaus Moderna, embarcações cheias de mercadorias deixam a capital a todo momento. Com elas, a incerteza dos comandantes e passageiros, que não sabem mais se voltam ou não para casa. Subiu para seis o número de casos confirmados de sarampo aqui na capital. A informação foi divulgada ontem pela Fundação de Vigilância em Saúde. 96 casos suspeitos em Manaus e outros quatro no interior são investigados. As prevenções da doença continuam no Amazonas. Crianças são prioridades, porque 80% dos casos notificados são em pacientes menores de 5 anos de idade. Muita gente compra medicamentos genéricos que atraem pelos preços, mas algumas pessoas ainda têm dúvidas se eles realmente são eficazes. Seu Eduardo descobriu que está com o colesterol alto e está pesquisando os preços dos remédios. E ele é daqueles que prefere comprar os genéricos. Primeiramente pelo preço, que ele dá uma diferença aproximada de 35% a 50%, 70% do valor. Segundo que a medicação não muda nada. A química é a mesma. A diferença no valor pode chegar a 70% em relação ao medicamento de marca. Mas muita gente se pergunta se o efeito é o mesmo. O genérico ele é com a mesma formulação, o mesmo princípio ativo e a mesma dosagem que o medicamento de marca. Se o princípio ativo é igual, a composição também. Então por que o preço é bem menor? Segundo a supervisora desta farmácia, a explicação é simples. Quem desenvolveu o produto, quem fez todo o registro do produto, teve investimento, foi o de referência. A partir daí, então, após 20 anos da patente, ele vai disponibilizar aquela formulação para que outros possam estar colocando no mercado também. Daí o fato de ele ser mais barato. Para você entender melhor, comparamos esses três medicamentos. O de marca, o genérico e o similar. Repare que o princípio ativo deles é o mesmo. O de marca ficou 20 anos sozinho no mercado. Depois, vieram os outros dois. Ah, você pode estar se perguntando a diferença entre o similar e o genérico. A diferença também é no preço. É o mesmo laboratório, que vai fazer os mesmos testes. Então, é a mesma substância. A diferença está porque o fabricante quis colocar um nome comercial para fazer um trabalho de marketing para o seu laboratório. Ainda tem outro detalhe. Você pode encontrar mais de um genérico com o mesmo princípio ativo, mas com laboratórios diferentes. Neste caso, o que pode variar mesmo é só o preço. Você pode nem ser um adepto dos remédios genéricos, mas há de se reconhecer a importância deles, já que representam a concorrência para os medicamentos chamados de referência, ou melhor, aqueles de marca. Suelen é farmacêutica. Segundo ela, a maioria dos clientes procura os genéricos. Os médicos estão prescrevendo o genérico e o cliente também já pede o genérico, pergunta se já tem. E hoje, como 50% dos medicamentos já tem genérico, eles acabam aderindo. O genérico já está aí no mercado desde 1999, né? A farmácia fica até sem o de marca. Fica até sem o de marca. Mas o que o Conselho Regional de Medicina pensa sobre eles? Eu acho que o genérico, se ele está sendo fiscalizado pelos órgãos responsáveis, quanto ao princípio ativo e a quantidade de miligramos que deve constar na caixa do medicamento, eu tenho a impressão que é válido. Inclusive, eu faço uso genérico. Nunca tive queixos que pudesse pensar numa fraude do medicamento que eu usei. Em caso de qualquer desconfiança quanto ao medicamento, a denúncia deve ser feita no Procon e na Anvisa. Mas o fato é que não há registros de reclamações a respeito disso. O genérico, cada dia mais, cai no gosto dos consumidores. A própria mente de drogaria te dá e é bem melhor para você que você sabe que hoje o curso de vida está muito alto. Olha, e daqui a pouco tem mais informação para você aí de casa. Às 10h50 no programa agora. Vamos começar com a Márcia. Bom dia, Marcinha. O que a gente tem de destaque hoje no programa? Tudo bem, Priscila? Um ótimo dia para você. Um ótimo dia para todos vocês que estão acompanhando o nosso Boletim em Tempo. Hoje no programa a gente destaca que três homens foram presos por tráfico de drogas. Foi no Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Mais um trabalho da polícia militar, mais um trabalho de policiais que estão sempre no combate à criminalidade aqui na nossa região, aqui na nossa capital. A gente também vai trazer que o corpo de um homem foi encontrado na Avenida do Turismo, zona oeste da cidade, com sinais de tortura. O corpo ainda não foi identificado, é o segundo encontrado em dois dias. Ontem nós também trouxemos um outro corpo que também tinha sido encontrado e possivelmente morto a terça dadas. Isso nós trouxemos ontem no programa e hoje a gente traz mais esse caso. Na comunidade de hoje a gente vai trazer a denúncia do Lago Azul ou Lagoa Azul, como algumas pessoas também chamam. É lá na zona norte de Manaus e os moradores reclamam mais uma vez da falta de infraestrutura no local. Segundo eles, os carros e ônibus têm dificuldade de trafegar pelo lugar. E quem vai trazer os detalhes dessa história toda e vai contar pra gente a denúncia da comunidade é o Bruno Fonseca. Hoje é sexta-feira, hoje tem música aqui no nosso programa da comunidade. A gente vai trazer o Bruno Souza. Estamos recebendo aqui o Bruno Soares, ou melhor, que canta desde criança, viu? Quero só saber coisas ele tem, que a gente vê muito isso aqui no nosso programa da comunidade. Canta desde criança. Tem quantos? Eu tô com 15, tô com 16, bem novinho e já com um talento enorme. Hoje tem um na minha casa agora que vai lá pro Coroado 2. Fiquem atentos, viu? Que a gente vai saber já já qual é a pergunta, eu vou dizer pra você. Fiquem ligados. E se mantém um contato conosco também pelo nosso WhatsApp 99421 7147. Assista também o programa pelo Facebook. A gente transmite o programa ao vivo pelo Facebook e muito mais. Daqui a pouquinho, tudo isso e muito mais. Daqui a pouquinho, às 10h50, eu espero você. Priscila. Obrigada, Márcia. Até segunda-feira, porque amanhã eu tô de folga, né? E você trabalha, a gente sabe que você vai ter plantão. Amanhã eu tô de plantão aqui no programa pra gente poder fazer o nosso Jornal em Tempo, que vai ao ar às 6h15 amanhã e a gente tá com toda a equipe no plantão. Uma boa folga pra você, viu? Que a gente não deseja fim de semana, bom fim de semana, a gente deseja boa folga, né, Priscila? É verdade. Até segunda, Márcia. Até segunda. Essa edição do Boletim em Tempo amanhã termina aqui e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Às 10h, até lá. Tchau. Tchau.